O sonho da estudante Ana Célia era conhecer a Biblioteca Pública Benedito Leite. Seus pais, José Luiz e Helda, providenciaram tudo. Um momento tão aguardado ficou ainda mais especial. Juntos assistiram a uma sessão gratuita de cinema dentro da segunda biblioteca mais antiga do Brasil. É muito bom estar aqui, né? Primeiro eu vim aqui porque eu pensei só em ler livro. Aí no momento que a gente chegou a mulher disse que está tendo uma sessão de cinema aqui. É bom para todo mundo. E essa experiência está sendo muito gratificante para a gente. Muito louvável para nós, né? Foi uma agradável surpresa saber e proporcionar à minha família também esse entretenimento. O filme neste primeiro dia foi medida provisória. Um distópico de drama e ficção brasileiro lançado em 2022, dirigido por Lázaro Ramos. Já é uma tradição da casa, exibir filmes sempre no período de férias escolares, com diferencial que este ano, 2024, nós vamos ter, além de muitas atividades voltadas para o público infantil, vamos ter também atividades culturais voltadas para o público adulto e para o público idoso. Porque entendemos que a biblioteca é um local que deve acolher todas as pessoas. Por aqui tudo é gratuito, não se paga nada e também não precisa de agendamento. É só chegar e se divertir. Obrigado. 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 Obrigado.